O prédio foi construído na década de 20. A porta do antigo cofre revela que ali funcionava um banco. Depois, passou a abrigar a Câmara Municipal de Terezina. Mas há anos o local estava abandonado. Agora, o sonho antigo de transformar o espaço no Museu da Imagem e do Som começa a sair do papel. A obra inclui a reforma do antigo prédio e a construção de um novo. O investimento é de 5 milhões e meio de reais. A expectativa é que em 270 dias, o terezinense tenha um novo centro de cultura. Para abrigar a Pinacoteca, toda a parte de museu, aqui a gente vai ter exposições periódicas, nós vamos ter exposição permanente. Nós vamos ter aqui disponível, inclusive, para as pessoas, o acervo da memória, vamos dizer, contemporânea de nossa cidade no que diz respeito a imagens, a vídeos, contar também com anfiteatro, com espaço para debates, para, enfim, um polo de cultura dentro da nossa cidade. Em meio à demolição, paredes grafitadas. O coletivo cultural Salve Rainha realizou vários eventos no prédio. Por isso, o novo museu leva o nome do idealizador do grupo, Museu da Imagem e do Som Francisco das Chagas Júnior. Como o prédio é tombado como patrimônio do município, muito da antiga estrutura será preservada. O acesso será por aqui mesmo. A fachada e as esquadrias de ferro e vidro permanecem. E nessa obra, até este local aqui, conhecido como Rua Climatizada, passará por reforma. Existe a demanda de uma intervenção na Rua Climatizada. A gente vai fazer essa intervenção principalmente na cobertura da Rua Climatizada, porque a gente vai deixar livre toda a fachada do prédio da antiga Câmara Municipal. Parte do local está interditado. O espaço é usado para promover feiras como esta. Os artesãos aguardam ansiosos pela nova rua. Melhor andar aqui vai ficar bom. Aí vai chamar mais clientes, porque é um ambiente bem arrumado. Chama mais clientes para a gente.